Boa noite, boa noite pra você que nos assiste. Vamos ver como fica a previsão do tempo para o fim de semana na capital e no interior do estado. Bom, aqui na capital a previsão para o sábado é de tempo firme pela manhã, mas são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Já no domingo só aparece entre nuvens, mas deve chover também na parte da tarde. Então quem quer aproveitar uma praia esse final de semana tem que ficar atento às mudanças no clima. Os termômetros variam entre 24 e 32 graus tanto no sábado quanto no domingo. Em Riachão para o fim de semana são esperados sol entre nuvens, mas o tempo pode mudar e são previstos 5 a 10 milímetros de chuva na região. No sábado e no domingo a mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. Já na cidade de Buritirana, oeste maranhense, o fim de semana vai ser com o tempo firme, mas também pode chover rápido no município tanto no sábado quanto no domingo. São esperados 5 milímetros de chuva e os termômetros variam entre 23 e 31 graus. É com você Juliana, a gente se vê na segunda-feira, um bom fim de semana para vocês.